Oi, bisques! Oi, bisques! O meu nome é Carla Bruni e hoje é dia de compartilhar mais uma daquelas minhas histórias doidas que só acontecem nos dias de Carla. A história de hoje é sobre o dia em que eu esqueci de passar desodorante pra ir pra escola. Mano, eu confesso pra vocês que eu nunca tinha contado isso pra ninguém e toda vez que eu penso nessa história eu já fico vermelha. Então essa semana eu compartilhei ela ali com meu pai, com a minha mãe, com o meu irmão. E o meu irmão disse, Carla, você não pode deixar de contar isso nos seus vídeos. Esse fato se passou no meu primeiro dia de aula do Terzeirão. A escola onde eu estudava ficava mais ou menos 20 a 25 minutos a pé da minha casa. E eu ia pra escola a pé, né? Acho que tá explicado porque eu era uma vareta, né? 25 minutos por dia pra ir e pra voltar, mais educação física, olha. Então naquele dia eu acordei toda empolgada porque grande parte dos meus amigos eu tava desde o ano passado sem ver. Então eu queria reencontrar todo mundo, eu queria saber quem iria estar na minha sala. Queria dar umas olhadas ali no povo, na movimentação, ver se apareceu um novo crush. Então, tipo, eu tava super empolgada. Me arrumei toda, acordei super cedo pra ir pra escola, né? Pra já começar a me arrumar. Daí tava super calor aquele dia, eu botei um shortinho. Mas fui com a minha blusa preta porque sabe como é que eu sou, né? Eu amo preto. Bom, já tinha se passado ali os minutos de caminhada, aqueles 20, 25 minutos. Eu já tinha me encontrado com o pessoal todo, já tinha me abraçado, brincado, pulado. Já deu pra soar bastante até que eu senti um cheirinho desagradável. Mano, foi aí que eu percebi que eu esqueci de passar desodorante e me deu um desespero. Faltava minutos pra aula começar e eu pensei assim, eu vou ali na minha tia, que era bem pertinho da escola. Eu vou ali, ela vai me salvar e beleza, volto pra aula. Falei ali pra um colega meu que eu tinha acabado de conhecer. Que no fim acabou se tornando um dos meus melhores amigos também. Então, eu falei pra ele, ó, menino, tu fica aqui com meus materiais, cuida aqui certinho. Separa esse último lugar do fundão pra mim, porque eu amava sentar no fundão, né? Separa esse último lugar do fundão do teu lado, que daqui a pouco eu já venho, tem que sair ali rapidinho e já venho. Todo mundo entrando na escola, eu saí escondidinha rapidinho e fui lá em direção à casa da minha tia. Bom, gente, cheguei lá na casa da minha tia, ela não estava, não tinha ninguém. Eu pensei, mano do céu, preciso de um desodorante? Cara, eu não tinha dinheiro, eu era adolescente, eu ia só com dinheiro pra comprar bala, um real pra comprar bala pra escola, pra comprar uma pipoca, pra comer no recreio. Daí eu pensei, eu tenho a opção de ir na casa da minha avó, que é mais uns 15 minutos andando a pé, ou eu tenho a opção de ir na casa de uma colega minha, que é um pouco mais pra frente, uns 10 minutos a pé. Bom, nessa hora o sol já estava pegando já, né? Porque esse dia amanheceu super quente, tava climão de praia, gente. Cheguei lá na casa dessa minha colega, eu já estava fedendo o real oficial, e não tinha ninguém. Me bateu um desespero, eu pensei, nossa, eu vou ir pra minha casa, vou pedir pra alguém guardar meu material, amanhã eu me explico lá na escola, invento uma história e tal, né? Mas daí, na frente da casa dessa minha colega, que vergonha, tinha uma senhorinha passando rastel no... Que vergonha! Tinha uma senhorinha passando rastel no quintal. É loucura! Eu pensei, eu não tenho nada a perder, né? Eu vou lá conversar com a senhorinha. Cheguei bem disfarçadinha no cantinho do muro dela. Falei, ó, senhora, a senhora pode me ajudar? Eu tô estudando ali no Afonso, e eu esqueci de passar o desodorante hoje. Mano, aquela senhora me olhou com uma cara tão estranha. Eu não sei se ela tava com vontade de rir, se ela tava com medo. Talvez ela fique um pouco desconfiada pela minha abordagem, porque não é todo dia que alguém chega ali no seu portão desconhecido pedindo desodorante, né? Bom, a senhorinha só saiu e disse que já vinha. Daí eu pensei, mano, eu acho que essa senhora não vai voltar mais não, né? Pô, tá assustada, eu acho que ela vai ligar pra polícia, pra alguma coisa. Mas ainda assim eu fiquei ali no cantinho do muro. Daqui a pouco ela foi vindo, gente. Meu Deus, que abençoada essa mulher. Obrigada, querida. Ela veio com aquele alma de flores, que é de apertar assim, sabe? Eu não sei o nome daqueles desodorantes que tu aperta assim e ele faz um barulho estranho. Ela pegou aquele alma de flores e entregou na minha mão. Eu bem disfarçadinha no cantinho do muro. E fui, gente. Agradeci a senhorinha e fui pra escola. Fui pra escola, gente, nem acreditando no que tinha acontecido. Eu me afinava pelo meio do caminho, eu tava roxa da vergonha. Eu fiquei com muita vergonha e fui indo, né? Daí eu falei, não, agora eu tenho que me programar pra enfrentar a diretora, né? Cheguei lá na escola, foi basicamente o tempo certinho pra segunda aula. Daí eu entrei, né? E claro, eles pararam, me perguntaram o que tinha acontecido. Eu falei, olha, vai da senhora acreditar ou não? Eu esqueci de passar o desodorante, fui passar o desodorante. Bom, eles acreditaram, também tinham que acreditar, eu não sei. Mas me liberaram, entrei dentro da aula, tranquilo. Todo mundo me perguntando onde é que a Carla foi, o que aconteceu, o que aconteceu. Eu só disse, não, eu tive que dar uma saída ali e tal. E nunca ninguém ficou sabendo dessa história, gente. A minha família ficou sabendo dessa história, essa semana. E agora vocês, tá aí dito. Depois desse dia, gente. Olha, eu nunca mais esqueci de passar o desodorante. Olha, eu peguei trauma. Então é isso, biscas. Contem pra mim nos comentários o que vocês acharam. Se alguém aí já passou por algo parecido, por favor, me conta também. Me conforta com a sua história. Não esqueça de deixar aquele likezinho maroto se você gostou do vídeo. Ative o sininho pra receber todas as notificações de vídeos novos. Super beijo e até logo.